Luiz, fica à vontade. Estamos no ar? Isso, estamos no ar. Estamos a todo momento. A todo momento, na verdade. É, na verdade, estamos nas nuvens, literalmente, né? Exato. O processo de cloud computing. Sim. Então, boa tarde, então, pessoas que eu não estou vendo. Esse negócio de palestras online é meio estranho ainda para mim. Ainda mais em Blumenau, né? Nunca tive Blumenau, sempre quis ir para Blumenau por causa da Oktoberfest de Blumenau, né? Porque eu sou de Santa Cruz do Sul. E aqui diz que a gente tem a terceira maior Oktoberfest do mundo. A gente perde para Blumenau e perde para da Alemanha, né? Mas, acho que vocês estão habituados também. Vocês devem estar no mesmo mundo que eu. Esse mundo, a gente está tendo uma pandemia, né? Então, está todo mundo meio clausurado em casa, né? Então, nós estamos fazendo todos os ereditos online. Inclusive, até por causa dessa pandemia, o FliSol deixou de ser. O FliSol Natureba, né? O raiz dele, né? O FliSol, a princípio, ele é para ser um evento de Stalfest, né? Tem uma história boa aí com o FliSol aqui, né? Com o pessoal de Brasília, São Paulo, Porto Alegre. Sempre fazia junções. Tinha as mesas redondas no Fisli, que é um evento já um pouquinho mais antigo, né? Não sei se todo mundo conhece. Que juntava toda a galera do Software Livre, né? Hoje, o que está, o evento raiz mantendo a galera unida. O Latino Air, que infelizmente, no passado, teve que ser só a versão online. E esse ano, provavelmente, também vai ser só a versão online, né? Mas, por que eu estou falando disso e estou, né? Por que não estou me apresentando? Porque eu acho que a apresentação minha não é tanta. Opa, o que que é? Ah, então tá. Eu controlo os slides, sim, aqui. Fiquei tranquilo. Tá passando? Sim, tá passando. Tá. Então, eu hoje estou em Santa Cruz do Sul, porque participando do Fisal Blumenau, o Torim, que é de Santa Maria, foi chamado pelo especial do Blumenau para dar uma ajuda, daí acabei mandando para a palestra para cá, até porque eu estava passando batida, não tinha mandado proposta para nenhum Fisal ainda. Eu sou professor no Senac Santa Cruz do Sul, e a minha tese de doutorado tem a ver com essa questão de lixo eletrônico, ou de TI verde, por isso que eu estou buscando esse assunto, tá? E aqui eu vou fazer meio que um bate-papo, meio que descontraído, trouxe algumas perguntas misturando os dois assuntos, né? Que é o TI verde e o lixo eletrônico. Aí eu vou aí respondendo essas perguntas, se alguém tiver alguma pergunta, pode ir mandando por aí, mas se não, mais ou menos eu programei para falar aí meia hora, por aí, depois a gente encerra, e se tiver pergunta, a gente fica respondendo. Se, caso começar a estourar o tempo para a próxima palestra, das 16 horas, né, eu vou entrar no lounge do evento, que foi uma ideia bastante interessante. Então tem uma sala no GITS, que vocês que estão vendo essa palestra depois podem entrar e vai estar o pessoal lá, vocês vão ter papo com o pessoal. Assim também como outra coisa interessante que o pessoal daqui de Blumenau está fazendo é a questão do sorteio, né? Quem é que não gostaria de um transininho? Eu sim. Então, mas vamos lá, então, tá? Pitaco sobre tem verde o lixo eletrônico, tá? Eu vou falar para vocês já ficarem me queimando um pouquinho, tá? Mas, ironicamente, eu estou no evento de software livros utilizando o Windows, tá? Eu estou com a máquina emprestada, então aqui está o Windows rodando, mas o meu apresentador de slides aqui, eu não estou usando o Adobe, eu estou usando o Sumatra, que é o open source, né? E eu desenvolvi no LibreOffice, né? Apesar que o Cleibson de manhã falou de um concorrente em open source, mas quanto mais alternativas, melhores, tá? Beleza. O que é o tal do lixo eletrônico? Simplificadamente, para acabar com a questão de conversa, eu gosto de dizer que lixo eletrônico qualquer coisa que vá à eletricidade. Precisa de bateria? Lixo eletrônico. Precisa de pilha? Lixo eletrônico. Vai plugada na tomada? É lixo eletrônico. Usa a energia solar? Lixo eletrônico. Usa a energia astral? Bom, está aí, né? Lixo eletrônico. Daí é mandinga. Aí é outra coisa que não sei o que é e que provavelmente não deve funcionar como um produto eletrônico, né? Tá? Mas qualquer coisa que vá à bateria, que vá é considerado um lixo eletrônico. E qual o impacto desse negócio? A gente não vive mais sem nada eletrônico, tá? E esse evento só está ocorrendo por causa de 200 mil aparelhos eletrônicos que a gente está vendo. Então, aqui tem fonte, tem computador, tem microfone aqui. E tem mais um monte de coisas eletrônicas que estão no background que a gente não está vendo. Então, tem internet, tem provedor local, tem cabos, tá? De certa forma, também existe uma conexão. Tem os backpones, tem os provedores de internet, tem uma tal da nuvem, né? Da cloud, que necessariamente é o computador de uma outra pessoa, né? Então, tudo isso é lixo eletrônico. Todo esse material eletrônico, ele é feito com aprimoramentos, ou seja, não é nada de matéria bruta. A gente não tem um aparelho telefônico, um smartphone, que tenha só um tipo de material que seja matéria bruta. Não, a gente tem 500 mil itens ali dentro e esses 500 mil itens todos são materiais altamente tecnológicos, com vários refinamentos, vários metais que passam por uma série de refinamentos, né? E esses refinamentos acabam gerando consequências bastante graves na natureza, tanto no processo de extração, quanto no processo de fabricação, de manufatura desse produto. Então, o mais gritante dessa questão são os minérios, né? E minérios não são coisas que são sustentáveis, né? Elas vão acabar. Então, também entra, tem o processo de reciclagem, que ainda é muito ineficiente, a não ser para o aços das latinhas de cerveja, tá? Para o alumínio, perdão, das latinhas de cerveja. Toda essa série de metais, assim como são os plásticos, etc, mas principalmente os metais, eles são bastante contaminantes desde o processo de extração até o processo de descarte. Essa é a importância de a gente conhecer o que é a questão do lixo eletrônico, porque a gente precisa descartar corretamente o lixo eletrônico. A gente não pode descartar lixo eletrônico, a gente não pode descartar no lixo comum, tá? O mesmo, eu espero que vocês separem, de lixo em casa até, mas na mesma, na latinha, no palde lá onde vocês jogam o seu lixo eletrônico na lixeira, na, perdão, no lixo onde vocês colocam o lixo orgânico de vocês, vocês vão ter um outro lixo, que vocês vão botar o lixo seco, né? E o lixo eletrônico não vai em nenhum desses dois, o lixo eletrônico tem que ir para um outro local, tá? A prática que eu faço aqui em casa é eu vou armazenando, tá? O lixo eletrônico, e aí em algum momento eu vou em algum lugar e descarto, tá? Mas, né, como alguém que vem da chinelagem, vamos dizer assim, né, que a gente tem um pouco dessa cultura hacker, cultura maker, a gente tenta otimizar o máximo possível, que também é um pouquinho do que eu vou comentar mais adiante, mas o principal é que não dá para se descartar em qualquer lugar, a gente tem que descartar corretamente, tá? Os locais que vocês podem descartar, normalmente são eventos de coleta, e antes até desses eventos de coleta, o hackerspace e o Blumenau, eu necessariamente não sei se eles trabalham com essa questão de meta-reciclagem, mas é uma prática bastante comum dentro de alguns hackerspaces, né, é o pessoal fazer meta-reciclagem, utilizar resto de máquina para criar arte, alguma coisa assim, né, até nesses eventos aí, tipo o Fizzle e o Latino Air, como eu comentei, existe também sempre o pessoal que faz a meta-reciclagem ali, tá? Que daí é o último das coisas que a gente pode fazer, tá? Com o material eletrônico, a gente pode fazer alguma outra otimização ainda, tá? Mas, se não tem o que fazer realmente é lixo, tá? Tem que descartar corretamente. Quando descartar corretamente, se faz em locais e pontos de coleta. Normalmente, existe eventos, tá? Por exemplo, agora está ocorrendo, durante praticamente o mês inteiro, né, chama-se da semana lixo zero, mas ocorre praticamente todo o abril, né? Em várias cidades do Brasil, existe pontos de coleta de lixo eletrônico, tá? Que são itinerantes por causa do evento, mas tem também os pontos que são fixos, tá? Que aí são alguns pontos de empresas privadas, tá? Que recolhem esse material de lixo eletrônico, e aí elas não recolhem porque elas são boazinhas e querem melhorar o mundo, tá? Dá para ganhar uma grana com reciclagem de... com direcionamento, filtragem, separação de material eletroeletrônico, tá? Mas não vem o caso agora aqui, né? Estou falando só da questão do descarte, tá? E o mais legal, tá? Que é por causa de leis que estão ocorrendo agora, tá? Toda loja de smartphone, no caso de operadora, loja da Vivo, da Teams, claro, tá? Elas são pontos de coleta de lixo eletrônico, tá? A princípio eles estão divulgando, só que são pontos de coleta de smartphones usados, tudo mais, tá? Mas, lógico, se tu chegar lá com alguma impressora matricial, eles não vão querer receber, né? Mas se tu chegar lá com um notebook quebrado, um monitor que é pequeno, tá? Alguma coisa assim, provavelmente eles vão receber também. Então, é o local hoje mais próximo e mais fácil para você chegar para descartar corretamente o lixo eletrônico, isso é uma loja das operadoras, tá? E também grandes redes de supermercados, também, normalmente, tem lá um ponto de recolhimento de lixo eletrônico, tá? E se não tiver, tá? Obrigatoriamente, tem em vários locais os pontos de coleta de pilhas e baterias, que também são até mais agressivos do que o próprio lixo eletrônico, tá? Eu considero a questão do lixo eletrônico um pouco individualizado, separado da questão da lixo de baterias, porque baterias já existe uma consciência um pouco maior da população, né? Sobre a questão do descarte, então, pilhas, provavelmente, vocês já ouviram falar que não deve ser colocado no lixo comum, ou assim, eu espero, tá? Já a lixa exorna, infelizmente, não é tão popular o conceito da questão do descarte corretamente, mas eu quero deixar hoje que não pode, tá, pessoal? Tem que descartar de forma correta o que é lixo eletrônico, né? E reiterando, né, lixo eletrônico, praticamente, qualquer coisa que vá na tomada, tá? É considerado lixo eletrônico, né? A outra questão, outro tópico do que eu quero comentar aqui hoje é a questão da TI verde, né? TI, tecnologia da informação, não deve ser nenhuma novidade para vocês, tá? A diferença da questão da TI, juntando o conceito da TI verde, é pensar de forma mais sustentável todo o conceito de tecnologia e tudo o que a gente utiliza, né? Então, coisas mais banais e simples que existem há séculos, tá? Vamos dizer assim, séculos, porque literalmente a gente já passou há alguns séculos, tá? É a questão dos selos de marketing verde. Então, por exemplo, desde os monitores de tubo, tá? Que é aqueles monitores CRT, os canhões de raios catódicos, né? Que é praticamente experimento do Max Planck. Aquele monitor que tu ligava já aparecia um login lá da Energy Star, tá? Monitor compatível. E ainda hoje tem esses louquinhos, tá? Esse é um dos loucos mais antigos relacionados a uma cultura, né? De TI verde. É o quê? É pegar algum recurso eletrônico e otimizar ele. O popular é só uma questão dos selos, tá? Uma banalização mais do selo da Procel, lá que tem lá na geladeira, tá? De certa forma, é um marketing verde, né? Só que aí tá focado a tecnologia, a produto de linha branca. Quando a gente tá mais focado na questão da tecnologia de monitores, diretamente TI verde, Energy Star e vários outros. Existem certificações e cursos relacionados a essa área, tá? E aí vem todo o processo de tudo que circunda o nosso mundo de TI. Se é tudo que circunda o nosso mundo de TI, não é só do computador, tá? A gente tá falando também de TI verde relacionado à melhoria de otimização de ar-condicionado, por exemplo, tá? Melhorias, digamos, ergonômicas, mas que façam que um produto seja feito com menos material, menos matéria-prima, tá? Todo esse processo faz parte também da cultura da TI verde, né? E todo esse processo ainda faz conceitos também relacionados a ISOs de gestão ambiental e tudo mais, né? Que, por exemplo, nós temos a principal, a lei hoje, tá? Aqui, tanto no Brasil como no mundo, se refere à questão da logística reversa. Que essa questão se refere tanto para produtos da TI verde, tá? Quanto também para a questão do lixo eletrônico. Simplificadamente, né? No mundo maravilhoso, o que deveria acontecer é aonde eu compro é aonde eu descarto. Então, se eu comprei um telefone em uma empresa, esse telefone parou de funcionar depois de dois anos para uma obsolescência programada, eu posso descartar esse telefone no mesmo local onde eu comprei. Essa é a teoria. Na prática, ocorre bastante isso com pneus. Quando vocês, antigamente, não sei se você, também não sei a idade que vocês, eu não estou vendo ninguém aqui, você não está vendo a minha tela, tá? Mas era bastante comum que 20 anos atrás você ir trocar o pneu do carro e quando você saia, chegava em casa, abri o porta-malas, estavam os pneus velhos lá no carro, tá? Porque nem a borracharia, nem as agências queriam ficar com esse pneu velho porque elas tinham que descartar ele. Hoje, por um processo de logística reversa, elas são obrigadas a manter esse pneu velho e devolver para a fábrica, tá? Porque a logística reversa no processo ideal é quem fabrica, recebe também. Quem vende, recebe também, tá? Então, o fabricante do pneu tem que receber o pneu para dar o destino adequado. Teoricamente, o fabricante do smartphone tem que receber esse smartphone. O fabricante do computador tem que receber esse computador, tá? No Brasil, a política nacional de resíduos sólidos já tem mais de 10 anos, tá? O que se trata sobre lixo eletrônico tem um ano e algum pouquinho, tá? Só que aí, esse um ano e algum pouquinho, né? Nesse momento atual de pandemia, parece anos, né? Então, não andou. Nesse caso, não andou muito, tá? Ao contrário, a transformação digital. E aqui tem a questão das ISOs, né? Bom, por exemplo, 14 mil, tá? Que se refere aqui, gestão ambiental, né? Que eu me comentei um pouquinho, né? Que aí é mais pautada na ideia da TI verde. E aí se pensa mais pra questão de empresas grandes e tudo mais, né? Obviamente, tá? Mas são pautas bastante interessantes pra gente ver e aprender tudo mais, tá? E aí? São possíveis ações que evitem lixo eletrônico que seja um TI verde? Tá? Eu acredito que sim e é nesse ponto que eu estou comentando bastante, tá? Eu tô quase me tornando um eco chato, tá? Eu, na minha vida acadêmica e profissional, eu decidi virar professor, então eu já sei que eu não vou ganhar dinheiro, né? E também, já que eu não vou ganhar dinheiro, também eu vou virar bem que um bicho grilo, né? Então, também tô explorando bastante ações onde a gente consegue postergar a geração de lixo eletrônico, que se não ações que a gente vai evitar lixo eletrônico, e também ações que a gente possa vir a somar relacionadas a TI verde, que seria uma questão de otimização de processos, de máquinas e tudo mais, tá? Dentro desse conceito, por exemplo, de lixo eletrônico, TI verde, o mais simples que tem e que casa perfeitamente com uma ideia de FliSol, tá? É o uso de distribuições Linux, tá? Então, eu tenho lá o meu computador, se você baixar, ah, de novo esse assunto, né? Que é padrão, né? Pessoal de Linux e diz que Linux faz rodar em qualquer coisa, né? Quase que sim, pessoal, tá? Realmente, a distribuições Linux, ao contrário de outros sistemas operacionais, ela tende a ter várias versões e essas várias versões têm também N plataformas visuais, tá? Que são gerenciadores de janelas. Esses gerenciadores de janelas são o que mais consome recursos em termos de memória RAM, praticamente, tá? tá? Porque quanto mais bonita a nossa aparência do sistema operacional que a gente está usando, princípio, mais recursos de máquina ainda vai utilizar. E aí, o que acontece? Quanto mais recursos de máquina, mais o computador vai começar a se arrastar, tá? E aí entra, não adianta, ah, 2 GB de RAM roda tranquilo o Windows 10. Sim, roda tranquilo o Windows 10 ou o Windows 10. Vai abrir lá o Firefox, vai abrir o LibreOffice, congela, deslutou as 2 GB de RAM, começa a fazer paginação e para de funcionar o negócio, tá? Já, por exemplo, se a gente instala aí uma distribuição Linux, sei lá, por exemplo, um Windows com o Linux Mint, perdão, com o XFCE, esse troço já está consumindo uns 400, 500 de RAM enquanto o meu Windows está consumindo uns de 1,5 GB, tá? Obviamente, são coisas diferentes, padrões diferentes, tá? Mas o ponto que eu quero deixar é nem todo computador ficou velho e tem que descartar, tá? Felizmente, para os computadores, com exceção dos MacBooks, a gente consegue dar uma tapeadinha nele ali e usar ele por mais ou algum tempo, né? Uma das coisas que a gente pode utilizar é uma distribuição Linux, Recomendo vocês darem uma lida, tem vários canais de YouTube que ajudam bastante relacionado a isso daí, tá? Um que eu boto e meio eu vejo que há bastante teste no seu canal, por exemplo, do Diolinux, né? Que também reajunta essa galera que é da Tlinux, tá? Aliás, Tlinux.org, você sempre precisar e tem bastante coisa ali, tá? E aí ele faz testes de várias distribuições Linux, então vocês podem testar várias distribuições de Linux, que você vê aqui, mas vocês acabam mostrando, tá? E aí consegue dar uma sobrevida para o computador de vocês sem, isso aqui é sem gastar um pila sequer. Pila é a moeda que tem no Rio Grande do Sul, tá? O resto de vocês é dinheiro, né? Um real que você quer. Outra é, não tem mais cara, SSD é vida, tá? Ajuda, ajuda legal. Então, dentro desse conceito de TI verde, tá? Se eu tenho um computador que eu uso ele praticamente como um PDV, um ponto de venda, tá? É estar lá rodando Windows, ok? Eu comprei esse computador, ele comprei com Windows, minha licença do Windows é original, porque todo mundo é bonito e não faz pirataria, tá? E aí, começou a vir, eu comprei com Windows 7, ficou pesado, não existe mais atualizações, então realmente vocês não podem mais utilizar o Windows 7, porque eu não tenho mais atualizações desde janeiro ou fevereiro, então vocês têm que partir para o Windows 10, o Windows 10 vai virar uma carroça, tá? Se vocês usam aquilo ali para um ambiente web, praticamente, onde estava aí, perdoe vocês, cara, para que para manter o Windows? Vai para uma distribuição Linux, vai rodar lisinho ali, tá? E aí, uma distribuição Linux também, normalmente, ela ocupa menos espaço em disco, então enquanto que, por exemplo, o Windows 10 consome 40 giga, né? Um Windows MIT com XF-C, por exemplo, consome 8, 9, tá? Então pode ser um SSD mais barato, então tu vai ter uma máquina com bastante recurso por mais tempo. Então, postergar a geração de lixo eletrônico, sim, é possível conter verde, tá? Algumas super grandezinhas, existem vários outros recursos, tá? Só que, obviamente, em pouco tempo não vai ter como comentar sobre isso daí. A gente pode fazer um bate-papo e depois ter mais contato nas redes sociais depois ali, tá? E, uma exemplificação que eu gosto de deixar do quanto isso é possível é um case aqui do BTEC, tá? O BTEC é o Banco de Tecnologia do Vale do Reparto, tá? O que que é? É um projeto que surgiu dentro do Conselho Municipal de Ciência de Tecnologia daquele município, o CONCIT. E aí, o objetivo, inicialmente, dentro do Conselho, surgiu a questão da computação na educação. Então, ensinar informática dentro das escolas municipais, tá? Só que, o que acontece? Como é que a gente vai ensinar programação informática se as escolas não terem computadores? Então, isso surgiu a ideia do BTEC no conceito de computadores em desuso pelas empresas, porque eles estão obsoletos pelas empresas, tá? A gente recebe essas máquinas, dá uma, faz uma manutenção nelas, formata, estála, testa os Linux, tá? E aí, máquinas que estavam em desuso, que eram lixo para algumas empresas, tá? Elas estão prontas para ação para algumas escolas, tá? A gente fez uma, o Diego, do projeto canal, o projeto boot, montou uma distribuição personalizada, né? Então, lá já sai prontinho, já com todos os softwares educacionais que as escolas utilizam, tá? E aí, máquinas core-to-do com 2, 4 gigas de RAM que não teriam utilidade, hoje que conseguem rodar legal, dá para rodar ali, roda o sistema operacional, dá para abrir ali um scratch para brincar de programação, abre ali um GIMP para fazer alguma manipulação, GeoGebra, funcionam bem, tá? porque são uma máquina que era em desuso que foi instalada com software otimizado, que no caso foi uma distribuição Linux, né? E este é um caso show de bola, tá? E que eu gostaria, inclusive, que fosse replicado em alguns outros locais, tá? Eu vou deixar o link depois no final, ali tem como todo o processo do BTEC, inclusive, está disponível até a nossa ata de assembleia, onde vocês podem fazer um BTEC aí na cidade de vocês para atuar dentro desse conceito de evitar lixo, trabalhar com o TI verde e ainda num projeto social, tá? Poder fazer máquinas, poder doar essas máquinas para as escolas e tudo mais, um processo bastante interessante. Infelizmente, nós temos 50 computadores parados, porque as escolas estão paradas, A gente estava por fazer as primeiras doações em fevereiro do ano passado, a gente terminou as marcas, a gente chegou para final de março e início de março você sabe que ocorreu no mundo, né? Então, a gente tem computadores parados lá, tá? O que a gente está tentando fazer o processo agora, só que está mais difícil, se refere à questão de smartphones, tá? Mas por que é mais difícil? Porque normalmente os telefones que estão chegando para nós estão tudo ferrados, e aí o smartphone, infelizmente, não existe muita coisa para fazer, por exemplo, o computador que está estragado não consegue, dá para formatar, dá para pensar em outra coisa, troca com um HD, sobe memória, agora o smartphone que vem ferrado e grande maioria vem com tela quebrada e envolve cursos, então, no fim, está ficando máquias, aparelhos ociosos, tá? Mas, que também poderiam ser no processo de gerar, evitar esse lixo, e entrar de volta para um ciclo, porque a ideia era doar para as crianças, provavelmente não conseguiam, mas a gente não conseguiu fazer nenhuma doação, tá? E aí, um momentinho, uma mãe dinâmica, mãe dinâmica, você nem lembra o que é esse mãe dinâmica, né? Mas, enfim, nessa piadinha que eu entrego às minhas idades, né? Eu sou professor de ensino médio, até eu digo para os meus alunos, né? Que o que eu tenho de informática é mais do que eles têm de idade, às vezes, né? Mas, ela é pitaco sobre o futuro, subjuntando essas duas coisas, tá? Pelo menos um, tá? Existe um negócio que vai até 2030, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, tá? E dentro desses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tem vários passos lá, são 17, né? E alguns deles entram esse conceito de tecnologia, de tornar algo mais acessível, tá? Mas, em uma palestra sobre isso daí, foi comentado que hoje, tá? O lixo em si, né? virou, é lixo, tá? Mas agora, se a gente começar a pensar, em vez de lixo, a gente pensar em sustentabilidade, tá? Em tornar isso que dure por mais tempo, tá? A gente está falando numa questão que sustentabilidade vai ser, já está sendo uma oportunidade, tá? E futuramente, a gente não descarta nada, né? Que vire uma compliance, ou seja, vocês terão que fazer algum processo de TI Verde. Tem uma palestra que eu fiz para uma incubadora, que me convidou fazer isso, faz uns 3 ou 4 anos isso, né? Que até eu comentei, né? que até acho que é o título da palestra do Latino Air, né? TI Verde, é, faça porque quer antes que te brigue, tá? Aliás, essa palestra também eu fiz no TDC, tá? Hoje, a gente está pensando, tudo isso que eu estou comentando para vocês, que onde vocês podem fazer, digamos, um laboratório ou um projeto social como o BDEC, né? A gente fala no contexto de fazer porque é legal, porque a gente, a gente são pessoas do bem e a gente quer evitar gerar lixo eletrônico, a gente quer que os nossos equipamentos durem mais, a gente quer que a gente use esses equipamentos por mais tempo, tá? Porque a gente é legal, tá? Logo, logo, tá? Eu não duvido nada que a gente vai ser obrigado a fazer isso, né? E aos fabricantes, mais rigorosamente ainda vai ter normativas que a cada produto lançado, tem uma obrigação de manter assistência técnica por cinco anos no mínimo, tá? Hoje, o fabricante tem a garantia de um ano, né? E atualizações de segurança no máximo por um ano, né? Para carros isso é postergado por mais tempo, para eletrônicos nada ainda. Futuramente, provavelmente, vai ser postergado para a questão de eletrônicos também. Então, isso vai acabar atingindo até quem desenvolve software, por exemplo. isso quer dizer que quando vocês fizerem algum aplicativo, vocês não vão desenvolver esse aplicativo, esse site, só pensando nas máquinas mais tops e atuais. É interessante se pensar isso rodando equipamentos mais antigos. A informática surgiu dentro do contexto de escovação de bit, o termo hacker vem disso, do hack de escovar bit, vamos dizer assim. com a grande quantidade de recursos de memória RAM que tem nos computadores e tudo mais, a gente parou de fazer essas otimizações, mas isso está chegando já no limite, a gente vai começar a ter limitações e a gente também tem que começar a otimizar também tanto nossos softwares quanto a questão de hardware também, porque eles vão durar mais, tá? Ou assim, eu espero que eu vou optar para o futuro, tá bom? Aqui estão meus dados de contato, tá? Você pode acessar esse meu site belíssimo, profiluiz.com, que a cada duas semanas eu recebo uma notificação do Google, porque ele não está responsivo, né? Então ele não está sendo bem linkado nas páginas de busca, tá? Porque, obviamente, esse site é só esses conteúdos linkados lá dentro, não tem um site em si, tá, pessoal? É só uma coisa assim, tá? Mas então, se vocês querem saber mais desse assunto com mais tempo, eu comentei sobre isso no podcast do Vídeo de Programador lá do André Noel. Então lá eu falo sobre tanto a questão de edição quanto a questão de TI Verde, eu comento algumas questões de oportunidades e tudo mais, tá? Tem mais focado em um momento mais de inspiração, porque é um evento de empreendedorismo, tem essa outra palestra no INDI, que é 15 minutinhos, tem uma palestra na Antilene Estouro falando só sobre lixo eletrônico e tem uma outra do Latino, onde eu falo só sobre TI Verde. Agora aqui eu falei um pouquinho sobre cada um, tá? E aí tem um que aí é show, tá? Se vocês querem ver um troço bacana que ficou, esse aqui do BTEC, tá? Do BTEC, esse aqui do Projeto Boot, tá? onde é uma hora e quase duas horas de bate-papo a gente destrinchou como funciona o BTEC. Então, se vocês gostaram dessa ideia social que eu comentei de pegar computadores, formatar e otimizar eles, tá? Aqui está bem detalhado como é que funciona isso daí, tá? E aí, tudo isso aí está linkado aqui, ó, nesse site, profiluiz.com. Depois eu vou linkar aqui também essa palestra aqui do profissional de Blumenau, aonde infelizmente não vai ter um pós-evento, né? Blumenau tem várias cervejarias interessantes, só que eu não estou em Blumenau, eu estou em Santa Cruz do Sul, Apesar do evento ter sido a âncora em Blumenau. Muito obrigado pela oportunidade, tá? Não sei se chegou alguma pergunta ou não, eu não estou vendo nada aqui, mas fechou meus 30 minutos de bate-papo aqui, blá, blá, blá. Show de bola. Bom, não teve uma pergunta, mas o Jefferson ele disse que ele está à disposição aí para qualquer coisa, depois eu te passo ali o nome e o contato. Bom, realmente, eu acredito que essa questão do TI verde é algo que vai cada vez mais e mais crescendo, eu, por exemplo, eu moro aqui na Irlanda, eu vejo que o governo, o próprio governo em si já tem uma certa preocupação com isso, onde, tanto é que existem vários pontos aqui de coleta de lixo eletrônico, né? Então, e também existe uma, de forma parcial, talvez, leis, talvez não tão rígidas, existe uma certa legislação referente ao retorno desses eletrônicos e é mais ou menos nessa linha que tu falou, que é basicamente onde você compra, você retorna e é isso, né? Mas uma coisa que eu queria te perguntar, Luiz, como é que você vê digamos assim, a evolução ou a evolução do TI verde nos últimos anos no Brasil, especificamente, você vê ali que isso tem, está começando a crescer assim fortemente ou ainda tem muito caminho para andar ali? Então, uma interessante, já que tu mora fora do Brasil, tu chegou a olhar algum produto telefônico que tu comprou recentemente, tu chegou a olhar descrição da nota fiscal certinho, provavelmente, em algum trecho, vai ter uma parte do valor que é o que tu paga já para descartar isso daí, tá? No Brasil ainda não existe isso, mas fora do Brasil, eu acredito que na Irlanda não deve ter isso, sei que Portugal, por exemplo, nos Estados Unidos tem, vem descrito lá uma porcentagenzinha que tu está pagando já para descartar esse produto. Nunca, nunca prestei atenção, mas eu vou, na próxima vez que eu comprar, eu vou prestar atenção e ver se tem algo do tipo. Eu sei que aqui a questão, digamos assim, da tributação aqui é um pouco diferente, mas essa questão ali eu vou ficar de olho sim, pode deixar. E sobre a questão da tributação, tem verde, parece ser erônico, mas uma das 2009, 2010, por aí, eu falei sobre tributação no Latino Air, né? Onde a gente, no caso, foi eu mais os irmãos Madruga, que também são, ficou bonitilínicos e no Más Madruga, vocês vão achar esses dois aí, tá? Que é o Jerônimo Júlio. E naquele momento a gente estava comentando no contexto da tributação porque a gente estava em um projeto de grid, tá? Usar cluster de computadores, ou grid, coisa assim, né? Esse processo também teve, de vez a gente utilizar mainframes, utilizar várias máquinas, tá? Tem um projeto bastante interessante que deu uma pagada, tá? Que era o projeto do Cauã, do John Madog How, né? Que era um contexto nesse, digamos, em vez de eu ter vários computadores em um prédio de escritório, eu teria, sei lá, franzininhos anabolizados, tá? e servidores que vão estar processando em algum outro lugar, então teria muito mais, assim, sobra de ociosidade, hoje tem, sei lá, computadores top para ficar digitando nota lá, alguma coisa assim, né? e aí poderia ter só uma franzininha e fazer o processamento em algum outro lugar, Isso não acontece um pouco mais fora, tá? TI verde no Brasil que nessa época lá, 2010, tinha um pouco de movimentação, se vocês derem uma googleada aí ou no DuckDuckGo ou se vocês quiserem usar para buscar, vocês vão ver que existe a maioria dos materiais que se refere a TI verde é dessa época. Depois deu uma acalmada, inclusive tinha certificações e tudo mais, agora deu uma acalmada nesse contexto, tá? Mas tá, voltando um pouco, tá? Não sei se porque eu estou pesquisando bastante sobre a área, eu estava escrevendo essa, essa é a ideia da minha tese que eu já deveria ter apresentado, tá? Então, tenho visto algum outro material, principalmente fora, no Brasil, não muita coisa, tá? Mas o que está tendo no Brasil, com certeza, se refere a essa questão do descarte de forma adequada, tá? Por quê? Porque a gente tem uma política nacional de resíduos sólidos e faz um ano e pouco bater o sobre lixo eletrônico. Então, é até aquela questão, as empresas estão tendo o que fazer, não porque querem, estão tendo o que fazer porque são obrigadas, tá? Mas está tendo alguma movimentação sobre isso daí, sim. Mais relacionado ao descarte, não a questão do reuso, infelizmente, ainda, ou a reciclagem de menos ainda. sim, com certeza. E bem essa questão que tu comentou que é sobre, digamos assim, a data de validade dos produtos que a gente compra hoje em dia, né? Muita coisa, é que nem que tu falou, não dura mais, a validade é um ano, depois disso, parece que é programado, aquela, começa a dar problema, começa a dar problema aqui, começa a dar problema ali, e meio que tu acaba sendo forçado a trocar porque começa a dar defeito e você não tem mais a questão do, ou às vezes você não tem mais a questão do suporte, né? Então, isso realmente é algo bem preocupante e, não sei, provavelmente é intencional, né? Mas a gente não sei se tem. Sim? Não sei se vocês já viram, mas está rolando nos Estados Unidos a lei do Right to Repair, que é o direito de reparo de produtos. Esse é um movimento interessante para esse sentido de que o Junta comentou que funciona um ano e depois para de funcionar. Na verdade, isso é, como é que é? É a obsolência programada? Isso. Exato. E que, antigamente, se você tem uma geladeira da década de 50, ela ainda está funcionando. E as geladeiras, por exemplo, de hoje em dia, duram cinco anos. Os celulares mesmo e computadores eletrônicos duram dois, três anos. Então, tem esse negócio, essa proposta do Right to Repair, do Direito ao Reparo rolando nos Estados Unidos e se vingar lá, vai vingar no resto do mundo, provavelmente. Provavelmente vai vingar. Até a Europa está mais adiante, até os Estados Unidos pegou o nome, mas lá existe um pouco mais esse conceito, tanto é que agora saiu o Inmetro, não foi o Inmetro, a proteção brasileira ali, de direitos consumidores ali, processou a Apple no Brasil, foi no caso de estar largando o smartphone sem carregador. Mas existe um troço chamado análise do ciclo de vida que a gente usa para pesquisar sobre produtos, que é desde quando ele foi fabricado até quando ele foi descartado. Tirar carregadores realmente funciona, diminui o impacto ambiental. Então, fora do Brasil, rolou isso e ok. aqui o pessoal não, no carregador, mas enfim. A Apple, que teve essa ideia, mas ela é uma que fora do Brasil é multada direto por causa dessa questão do direito de reparo. Analisar os MacBooks e tudo mais hoje é fechadinho e não tem mais nada de reparo. Na verdade, sim e não, na verdade ela é uma das poucas empresas que disponibilizam peças para reparo, mas não tudo. Não é a melhor, mas também não é a pior, mas eles são uma das que leva mais, vamos dizer, mais pancada dos governos e leis, mas eles disponibilizam bastante coisa, até se for comparar com talvez a Samsung ou algumas outras, eles não são tão ruins quanto parecem. É, se vocês deixarem eu vou ficar falando dois dias aqui, né? Na verdade, a gente tem que inserar, eu acho que eu recomendo se alguém quiser ficar batendo papo sobre esse assunto, é um assunto acho que dá para ficar falando horas e horas, aparece lá no lounge e a gente continua a conversa lá daí. Tchau, muito obrigado pela oportunidade aí, pessoal. A gente que agradece, muito obrigado Luiz. Valeu. tchau. Tchau.